Olá artesãs e artesãs criativos, tudo bem? Aqui é a Ká, e como vocês pediram muito essa aula, eu resolvi gravar para vocês quais são as configurações que eu utilizo aí para poder imprimir até um metro na minha impressora jato de tinta A4. Aqui eu já estou com o CorelDRAW aberto, essa arte é a arte da Páscoa, que a gente ensinou essa caixinha numa live no Instagram, então eu deixei aqui porque ela tem uma dimensão maior do que o A4. A gente sabe que um A4 tem 21 por 29,7. Uma das dicas que eu já quero dar aqui para vocês é que a sua impressora A4, ela consegue imprimir, ela é limitada na largura, no caso em um A4 que seria 21 centímetros, Então toda a largura de todo o projeto que você for realizar, infelizmente ele tem que ser com 21 centímetros. Se for maior, você não vai conseguir configurar dessa forma que eu vou ensinar aqui. Já o comprimento você consegue chegar até um metro, então você não vai precisar realizar uma impressão e fazer uma emenda, Caso a sua caixinha seja maior do que o tamanho de 30 centímetros de altura. Aqui eu tenho a configuração, eu deixei a nossa página no tamanho A4 e aqui está a nossa arte. Eu sei que a nossa arte, eu vou clicar aqui, ela tem 15 de largura por 32,1 milímetros, no caso 32,1 centímetros, né? De comprimento. Como eu consigo alterar e posicionar aqui na nossa página para realizar essa impressão? Antes de mais nada, você vai ter que configurar a página do seu documento, Porque se você mandar imprimir dessa forma, o arquivo ele vai ficar cortado. Então, aqui eu vou alterar, 21 eu não mudo, né? Que é a nossa medida e tamanho padrão da nossa impressora, né? O máximo que ela consegue chegar. E aqui eu vou colocar 35 de comprimento. Eu sempre gosto de deixar uma margem de segurança, tá? Porque às vezes a impressora pode puxar um pouquinho torto. O seu papel que você cortar também pode ter essa diferencinha, então, para você não perder a sua arte. Eu vou agrupar, né? Clicar fora e agrupar essa nossa arte aqui. E com o botão P do meu teclado, eu vou posicionar no centro aqui da nossa página. Feito isso, o seu documento está pronto para poder realizar a impressão na sua impressora. Eu venho agora em arquivo. Imprimir. Vou selecionar a nossa impressora, no caso a minha Epson, que eu tenho aqui no ateliê. É a L805. Então, eu vou clicar nela aqui. Clico na opção preferências. Vai abrir essa caixa aqui de opções da própria Epson. O papel, eu vou deixar como papel comum. O tamanho, eu venho aqui em opção definido pelo usuário. A largura do papel, eu vou manter. E a altura do nosso papel de impressão é 35 milímetros. Na verdade, 350 milímetros, 35 centímetros. Dou um ok. Agora sim, eu venho aqui em alterar a qualidade. Já que a gente já está aqui nessa configuração da Epson, eu quero passar para vocês também a configuração que eu utilizo em todas as impressões aqui do ateliê. Como eu consigo aí essa impressão tão viva nos nossos trabalhos, no papel offset, no fotográfico, eu vou mostrar para vocês qual configuração que eu utilizo. Então, aqui eu deixo o papel comum, a qualidade alto, venho em mais opções, correção de cores, clico em personalizado, avançado. Aqui eu não altero, que é o gerenciamento de cores. Modo de cores. Adobe RGB, a gama 2.2, e aqui eu altero. Brilho 5, contraste 5, e a saturação 3. Dou um ok, ok, e clico em aplicar. E agora é só clicar aqui em imprimir, que aí sim você vai conseguir imprimir essa faixa tranquilamente na sua impressora A4. Bom, meninas, é isso. Espero que tenham gostado. Foi uma aula rápida, mas super objetiva, para poder sanar as dúvidas de vocês em relação à configuração da impressão, né, de uma faixa maior na sua impressora A4. Um super beijo e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!